Música Salve galera em Naruto, tranquilo como o Grilo? Aqui quem fala é o Mad Max E hoje nós estamos aqui para mais uma análise de inscritos Eu já deixei aqui na tela dos servidores fundidos, aqui no servidor 411 Porque hoje vamos analisar aí o nosso querido amigo Dexter Dexter, ele mudou de nick, tá resistência Dexter daqui Mas continua no top 96 dos servidores fundidos no NGFC E... Tranca level safado né mano? Tranca level safado, sem vergonha Com o Kakuzu online né mano? Aí sim NG de cash aqui A conta cash, no servidor de cash No servidor do Mr. Will, o cash safado Então, mas sem mais delongas, bora lá para a análise né? Pelo que eu estou vendo aqui, é óbvio que ele está de primeiro móvel né? Com o Kakuzu, 4 estrelas, então é evidente 13k de primeiro ataque Mas qual é a força geral dele? Que eu nem vi, pera aí Força... 104? Tá certo, ele parou de jogar nessa conta, não foi o Dexter? Deu uma parada nessa conta aqui e você começou em outra, uma coisa assim Deixa eu ver aqui Dexter, Dexter... 108k de FC, level 76 Para uma conta parada, aparentemente né? Tá bom Os equipamentos estão quase, estão envolvendo aos poucos Como que eu estou vendo aqui né? Tendo envolvendo todos os equipamentos ainda aqui Porque realmente é complicado, dá muita XP Vou ligar o equipamento aqui ó Enfim, Kakuzu quase full despertado Então, né? Vamos dar um desconto Mas vamos lá 13k de primeiro ataque, tá excelente Porque é o servidor aparentemente novo E você não investiu muito, pelo que eu estou vendo aqui também Poderia estar melhor, sim, em relação de força Em relação a muita coisa, mas você prefira pegar ninja né? E ultimamente Kakuzu online está batendo muito Muito Naruto Corno Então, se você for continuar jogando aqui Coloca agora um pouquinho de força Mexendo suas posições aí Porque isso é o que vai te dar muita força agora Porque só o teu ninja não significa tudo Tem que equilibrar a questão do ninja e a força Eu estou vendo isso na prática, tudo bem 13k de primeiro ataque, 12 de crítico, 12 de dano crítico 9 de controle e kombu né? Quando o controle está mais ou menos Aqui sempre fica um pouquinho mais por causa de polimento Foda isso Já mexeu em resistência também Porque eu estou vendo aqui Na resistência elemental está mexendo aos poucos também Aqui Deixa eu ver aqui Não tem refeno 10 ainda né? Que eu acredito que não tenha mexido muito nesse sistema As pedras estão 11 e 10 Está indo devagarzinho Polimento está mais ou menos também Pelo menos tem polimento roxo no primeiro ataque Isso é bom E aqui é do meu troll de mexer também O amuleto também parece ter no nível 6 Nos IPM's todos né? É isso aí 6 6 Sim Amuleto 6 no primeiro move Isso é legal Foi difícil de conseguir também para quem é free Né? Né? Ahn... Segundo move deve ser a Konan É ela mesmo Segundo move é a Konan Definir se estiver no nível 5 tá bom Meu ataque nível... Perto de meu ataque nível 6 e 5 Magatama nível 6 e 5 Magatama nível 6 e 5 também Deixa eu ver como é que está a Magatama aqui Ah Magatama com 6 No 6 e 7 Tá indo para o 7 aqui em algumas Magatama do primeiro move Tá bom aqui No segundo move Tá indo para o 6 Isso é interessante As pedras também estão 5 e 6 aqui Polimento também é o troll aqui no segundo move Dá para colocar pelo menos azul Acredito eu que dê para colocar azul Ou roxo né? O essencial no caso né? Aqui o detalhe da conta 5K Então está bem flopadinho aqui no segundo move Por causa do polimento E muito provavelmente por causa de equipamento também né? Equipamento não é... Como é o nome? O artefato O artefato e a ajuda ninja também influenciam muito isso aqui Terceiro move pelo que eu estou vendo aqui Deve ser o Asma ou não é o punho? Não é ué? O mais ataque não é o Asma Deixa eu ver Não Tá errado aqui hein? Equipamento do Asma deveria estar no punho Só acho hein? Vamos embora lá Bora lá aqui pro Atributos Pedra nível 5 Polimento está cagado Isso é Evidente aqui ó Mexendo esses polimentos aqui cara Não sei se você vai jogar nessa conta ainda Mas tipo Se você não for jogar mais Me ignora o que eu estou falando Mas se você continuar querendo jogar alguma coisa Doar para alguém Né? O que tem que mexer aqui é polimento mano Polimento Dá uma ajustada nesses polimentos aqui Cadê? Aqui também ó Pedra de ataque nível 6 Então acho que o equipamento O equipamento do Asma deveria estar no punho Uhum Tá errado o equipamento aqui ó Certeza Porque tem polimento Já tem os polimentos legalzinhos Tem uns as pedras de primeiro ataque ali e tal Ó Pedra nível 6 Magatumou com 5 Polimento aqui tá melhorzinho Ó Aqui tá bacana É Magatumou também O último modo também é o terceiro cara Então tipo troca isso aqui A conta de todo não tá ruim gente É Mas aí é o que eu falo Aqui a comp do Dexter tá bacana Tá legal Tem um AFC razoável pro level dele Só que tem aquela questão dos servidores né Ele tá se mantendo no top 100 dos servidores Ele pode recuperar essa conta? Pode Tranquilo O que ele vai fazer aqui pra recuperar essa conta? Ele vai continuar investindo em pedras Ele vai investir nas poções né As poções que é uma coisa que dá muita força É o que eu vou fazer agora também na minha conta Você pode conseguir pegar 16k aqui ó 17k E eu passo a força aí Por cento pra 140, 150 Nas poções Então Se você colocar Não tem refino 10 né Então focar refino 10 aqui ó Se tiver full 8 aqui já tá bom Mas focar o capacete no nível 10 principalmente Vai dar muita Vai dar muita FC Vai dar muito primeiro ataque Melhorar muitos atributos Colocar um artefato no máximo também aí né Colocar as essências douradas no No Tudo no artefato primeiro move Colocar no 14, no 15 Acho que full 15 Dá pra focar o segundo né Melhorar os polimentos Dá uma melhorar os polimentos aí E Eu acho que amuleto também né Nos outros aqui ó Melhorar o amuleto aqui Colocar no nível 4, nível 5 E é isso Então dá uma melhorada aqui nos equipamentos Se for jogar ainda nessa conta Dá uma melhorada nos polimentos Nas cartas de ajuda ninja E nas poções Dá um foco nas poções aí Porque isso vai te levar muita força Né Então acho que essa análise foi bem rápida né Eu tô achando muito rápido essa análise aqui Essa é a dica que eu te dou Dexter Se você quer continuar jogando aqui mano Dá pra jogar Dá pra recuperar a conta sim Não tá tão pra trás assim não Uma coisa que eu já esqueci antes de fazer também É olhar as suas vestes né cara Eu nem olhei esse detalhe A invocação aqui tá de boa Tem um caranguejo ó Coisa que só cash tem A veste tá no nível 15 Cara isso é troll também né E mas não avança o 4 também Então você parou bastante nesse sistema Tem gente que disse que não vale a pena Eu faço aqui Mas isso aqui dá um atributo legal assim Tá Tenta eu passo o nível da sua veste um pouco mais Troca no máximo né E tenta avançar pro nível 5 cara Isso vai dar mais demais Fizer bacana os atributos legais também Né Dá uma melhorada nos aqui Eu sei que isso aqui é mais difícil Porque o CDC não tá mais dando né No tecido médio Tem que comprar por cupom Ou com a moeda da lua no armazém E aí com a moeda da lua no armazém A gente tem que focar as chaves né Mas Você consegue upar isso aí no free Eu acho que agora já tá dando refino Como que é Tecido médio aqui nesse nível né Comprar em evento Comprar em evento E igual Tenta pegar no máximo O máximo que você conseguir no free Você upa devagarzinho isso aqui Então Bom que quando você upar isso aqui Você não se preocupa nunca mais com isso né Linha a mesma coisa Então tenta colocar sua veste no nível 5 E aqui no nível máximo mano Beleza Então é isso Essa é a análise Se vocês tenham gostado Amanhã A quinta-feira vai sair a próxima análise tá Então toda terça e quinta vai sair a análise Se você quer ser analisado pelo Mad Max aqui Você deixa nos comentários aqui Ou Ou melhor Entra lá no Discord Deixa seu comentário na fila Porque eu vou estar Da prioridade Dos comentários no Discord Do canal Beleza Mas se você quiser também Não quiser entrar no Discord Deixa nos comentários aqui abaixo Que eu vou estar analisando assim Que eu quero terminar As análises do Discord Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do seu like E a gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E é É nóis